salve galera beleza estou aqui com mais uma luta rápida aí bom então meu adversário escolheu chuk liddell escolheu o dan henderson aí que tem um soco potente aí chuk liddell também é um monstro aí né é duas lendas aí do fc né mano é só um fero chuk liddell dan henderson vamos pular aqui ver se ele aperta aí também ele tá querendo ver o vídeo aí oi sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Perda Ele tá levantando Nossa, ele tô com esse fixo ali, mano Poxa É, eu vou tentar manter um pouquinho ali Não, velho Eu mesmo me ferrei aqui, tio Olha lá, de novo E ele ama esse uppercut, ele ama o boxeiro Esse lado esquerdo É realmente começando a separecer Isso foi um vicioso Que ele só bloqueou Caramba Se aquele der é bom no clinch Olha lá De novo, ó Liddell com um uppercut sólido No clinch Aí é de novo Olha só, mano Cê é louco O cara não fazia nada disso Agora tá evitando até meus clinch Sai Ai, pera Cansador Não, tio Olha lá Não é o mesmo maluco Nem ferrando Não é o mesmo maluco Nem ferrando, tio Tá louco O outro mano O outro mano não tava fazendo nada disso Não é possível que o cara aprenda a bloquear do nada, né Tá bom Tá bom Vamos ver aí Vou pra cima, já tá acabando E o outro E o outro Mandou a postura ali Olha, mano Tão mais várias agora Olha, mano Nossa Nossa, velho Eu acho que eu perdi Já vou cortar aqui Se eu perdi Eu volto no próximo vídeo E eu ganhei, hein Volto no próximo vídeo do mesmo jeito Valeu